O acidente aconteceu na noite da última quarta-feira na MT358, próximo ao trecho conhecido como Curva do Sapo. O caminhão bitrem de nove eixos havia carregado na usina de Itamaraty aproximadamente 50 toneladas de açúcar e seguia sentido Campo Novo do Paracis. Já a caminhonete com placas de Campo Novo do Paracis seguia sentido o contrário. A polícia militar esteve no local dando apoio para o trabalho dos peritos e ao mesmo tempo controlando o trânsito no local. O motorista de um caminhão bitrem ao fazer uma curva aparentemente segundo relato de um popular ele desviou de um buraco e veio ocasionar um acidente frontal com uma caminhonete que vinha sentido Campo Novo do Tangará da Serra. Esse trecho aqui é perigoso, é considerado até por vocês que já conhecem essas rodovias? Sim, é um trecho de grande periculosidade, até chama a atenção dos motoristas para redobrar a atenção aqui. A nossa pista não está em condições boas para tomar um cuidado para não acontecer esse tipo de situação trágica que ocorreu hoje. Principalmente a falha mecânica quando existe também é um problema muito sério, porque a gente observa que essa via é de descida, né? Aqui é um trecho muito perigoso, vários motivos podem causar um acidente, falta de atenção, imprudência, entre outros e até mesmo uma falha mecânica. Então é importante que os motoristas quando forem viajar façam uma revisão do seu carro e estejam atentos a todos os itens de segurança também. Cinto de segurança, se o carro possui airbag, tudo isso é válido nessas horas. As vítimas foram Luiz Frank Totti, de 43 anos, condutor da caminhonete, foi encaminhado em estado grave pela equipe do SAMU para a UPA 24 horas com várias fraturas pelo corpo. Já o caminhoneiro Antônio Cavalcante, que não teve a idade confirmada, acabou tendo morte instantânea, preso nas ferrazias do caminhão bitrem que conduzia. E assim ficou pronto.